Música Estamos num dos maiores grupos sanitários da Europa. Fundado em 1991, a Sanindusa distingue-se pelo design inovador. A partir das 5 fábricas em Portugal, o grupo produz todo o tipo de artigos para a casa de banho. Com vendas de 40 milhões de euros, a Sanindusa exporta 70% do que produz para 85 países. Seja bem-vindo ao E-Parasportar. Exportamos para 85 países. O mercado europeu é o mais importante, que representa mais 60% das vendas. Na Europa, posso destacar e devo destacar a Espanha, a França e a Alemanha. Terei que destacar em África os países de Maghreb, Angola e Moçambique. Nos países árabes, destacaria os Emiratos Árabes e a Arábia Saudita e a Austrália. A aposta na exportação assenta numa oferta completa. A estrutura produtiva da Sanindusa fabrica todas as peças e acessórios para a casa de banho. As unidades produtivas temos 5, todas em Portugal. Portanto, em Aveiro são 4 empresas, 2 de sanitário, uma que produz banheiras e bases de chuveiro em acrílico e a quarta que produz acessórios de banho e produz torneiras. Temos na tocha a número 5, que produz sanitário e que é considerada uma empresa referência no setor. Tecnologicamente muito avançada, em termos de tecnologia de ponta e dente. A fábrica na tocha representou um investimento de 30 milhões de euros em tecnologia de última geração. A tecnologia utilizada na Sanindusa é uma tecnologia de ponta. Nós temos 85% da produção realizada na cerâmica da Sanindusa, feita a partir de injeção sob pressão em moldes de resina. Apenas 15% é feita de modo tradicional em moldes de gesso. Uma tecnologia com várias vantagens competitivas. Através da tecnologia de alta pressão, é possível obter uma qualidade maior da uniformização das dimensões das peças. Os custos de mão de obra são significativamente mais reduzidos, numa área bastante menor comparativamente com a área que é utilizada nos moldes de gesso. Além das cinco fábricas em Portugal, a Sanindusa tem duas filiais em Itália e Inglaterra e uma empresa em Espanha. A aquisição da Unisa em Espanha teve três razões essenciais. Primeiro, porque era necessário penetrar no mercado espanhol de uma forma mais concreta e mais incisível. Num mercado que é tradicionalmente nacionalista, em que é a sede do maior grupo sanitário do mundo. Segundo, porque a empresa queria dar os primeiros passos na internet de civilização. E terceiro, porque tínhamos começado com a empresa da tocha, tínhamos mais produção e tínhamos uma necessidade, permente, de aumentar as vendas no mercado estável. O crescimento das vendas no exterior tem sido impulsionado pelo design inovador dos produtos. A série Alfa foi o primeiro produto, a primeira série a ser desenvolvida pela empresa e a ser distribuída. O sucesso da empresa confunde-se com o tremendo sucesso que teve esta série. Uma série que inovou em termos de design, que não existia praticamente nada no mercado. O WCA, que foi a nossa primeira série premiada, foi um contributo fundamental do arquiteto Carvalho Araújo. E depois temos outras séries desenhadas pelo arquiteto Nuna Teide. Ajudou também que a marca Sanindusa fosse divulgada além de fronteiras. Linhas de produtos que contribuíram para a notoriedade internacional da marca. O WCA foi fundamental porque a Sanindusa foi falada durante bastante tempo, a partir de 2005, depois do nosso prémio em Frankfurt, foi falada tanto a nível europeu como internacional, porque depois, no mesmo ano, nós ganhamos um prémio nos Estados Unidos. O design da Sanindusa é desenvolvido internamente e em parceria com os clientes. Em termos de design, temos as duas vertentes. Temos a vertente homemade, feita em casa, e temos a versão tailor-made, que é adequada ao cliente. Nós temos na nossa equipa três designers, o Emanuel Rufo, a Melissa Vilar e a Sona Nova, centrados e 100% na Sanindusa, que desenvolvem produto e design para os mercados tradicionais da Sanindusa. E depois temos o tailor-made, que são produtos que nós desenvolvemos a pedido do cliente ou a pedido do mercado. Alguns dos projetos mais emblemáticos incluem os Jogos Olímpicos de Atenas e de Londres, em 2004 e 2012. As aldeias olímpicas, nos Jogos Olímpicos de Atenas e de Londres, que tivemos que produzir para essas aldeias, e que nos deu também um grande nome e uma grande imagem de sermos os fornecedores oficiais desses dois Jogos Olímpicos. Outros projetos incluem a aplicação de produtos Sanindusa em cadeias de hotéis internacionais. Sanindusa tem que preparar na execução de projetos internacionais. Temos o caso do Sheraton no Porto, em que a Sanindusa desenvolveu uma banheira propriamente dedicada ao Sheraton, no caso do Meliá, na Alemanha e em Espanha, o Merit em Inglaterra, o Pestana, projetos executados na Alemanha, na Holanda, e o Grupo Wilton no Dubai. Para responder ao nível de exigência dos clientes internacionais, a Sanindusa investe por ano mais de 2 milhões de euros em investigação e desenvolvimento. Nós acabámos de desenvolver as Sanitas Rim Flush, Sanitas que vão permitir uma lavagem perfeita de toda a bacia, vão facilitar a limpeza e, eventualmente, até reduzir a quantidade de detergentes utilizados para a sua limpeza. E também já desenvolvemos aplicações e acabamentos finais com características hidrofóbicas. Isto é bastante importante, porque facilita bastante a limpeza de bactérias que se dispositam nas superfícies. Uma aposta na inovação que promete continuar a surpreender no futuro. Uma outra área em que estamos a trabalhar a nível de inovação é um projeto a que chamamos o Oxlet. É uma Sanita multifunções. O tanque é incorporado na Sanita e em que o conforto da sua utilização vai ser um dos objetivos que vamos ter em conta. Para além disso, a Sanita terá a função também de bidé e poderá ser programada em função do seu utilizador. Para além deste aspecto, a Sanita poderá ser integrada num sistema de recuperação de urinas, para aproveitar alguns nutrientes das urinas, que poderão ser posteriormente utilizados noutro tipo de indústrias. Produtos inovadores que fazem parte de uma estratégia de crescimento a longo prazo. O crescimento da empresa tem como objetivo atingir 7% ao ano nos próximos 5 ou 10 anos. Esse é o grande objetivo da empresa. Os mercados onde iremos apostar serão os Estados Unidos, onde teremos que desenvolver produto específico para esse mercado. Queremos reiniciar as vendas no mercado da Rússia e queremos começar na costa do Marfim. Queremos começar no Iraque e no Irã, que são dois mercados no Médio Oriente, com um potencial enorme e que nós queremos e devemos explorar seriamente. Até 2022, a Sanindusa pretende aumentar a cota de exportação para 90% das vendas, mantendo a aposta no design. Um exemplo é este lavatório de espessura reduzida. É sanitário português e é para exportar. Nós voltamos no próximo programa. Até lá. Tudo ótimo para si. Legenda Adriana Zanotto